O presidente Jair Messias Bolsonaro esteve lá em Londres para acompanhar as solenidades em torno da rainha, em torno do sepultamento da rainha. Ele foi convidado, compareceu como chefe de Estado e deu um bafafá danado à presença dele em Londres. Mas não faltou confusão, como quase sempre quando o Bolsonaro se movimenta tem alguma confusão em volta. Vamos tentar entender um pouco o que é justo, o que não é justo nesse baguncê desse fim de semana. Vamos começar com o videozinho que a gente tem de hoje, no começo do dia, em que o Bolsonaro reage a uma pergunta. para variar, de um jornalista sobre a repercussão da viagem dele aqui no Brasil. Vamos ver? Você acha que vem aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não. Pelo amor de Deus, é uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o resto do mundo. O presidente, o senhor lê os jornais hoje? O senhor lê os jornais hoje? Não, não. Tá bom, tá bom. Ô, presidente, falando sobre a recepção de ontem. Obrigada, falou bem. A gente tá com o senhor. Aham, 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 que eles vieram, que eles vieram sem ser chamados. Pois é, e você? Você acha que o Bolsonaro foi a Londres para fazer política? Eu acho que foi, né? Acho que não tem a menor dúvida sobre isso. Em dois momentos, pelo menos, ele quebrou, inclusive, a solenidade que se esperava de um chefe de Estado estrangeiro que fosse visitar o Reino Unido nesse momento, que é um momento de luto para a nação. Foi quando ele apareceu lá no balcão do hotel onde ele está para cumprimentar uma multidão mesmo, segundo os jornais britânicos, tinha algumas centenas, duas, três centenas de pessoas deveriam estar lá. Ele foi lá e cumprimentou essas pessoas. E teve um segundo momento em que ele fez política, foi quando ele foi até os postos de gasolina para mostrar, olha ali, apontar o preço da gasolina no Reino Unido e dizer que o Brasil, em breve, terá uma das gasolinas mais baratas do mundo. Hoje, a gente está ali entre o trigésimo e o quadragésimo lugar entre os países com preço de gasolina menor. Então, nós estamos na posição 34 ou 35, alguma coisa assim. Falta bastante para a gente chegar até esse ponto que o Bolsonaro tanto insiste e quer nos levar. Agora, é uma questão para pensarmos. Será que faz sentido ter um dos preços de gasolina mais baratos do mundo? Olha, já falei isso aqui lá atrás. Quem tem preço de gasolina mais barato do mundo? Arábia Saudita, Irã e Venezuela. São esses tipos de países que têm os preços baixíssimos. Irã e Arábia Saudita, porque são grandes produtores, claro, mas na Arábia Saudita eu não sei exatamente qual é a circunstância. Mas no Irã e na Venezuela há um subsídio brutal do preço do combustível. É por isso que o combustível fica barato. Ou seja, o governo gasta bilhões por ano para deixar artificialmente baixos os preços dos combustíveis. Quando você entra nessa, é difícil sair depois. Cada vez que alguém fala de tirar subsídio do combustível no Irã ou na Venezuela, é um fuzuê. Porque a população não quer deixar que isso aconteça. O problema é que combustível barato, pelo menos no Brasil de hoje, não atinge quem mais precisa. A população mais pobre brasileira não anda por aí de carro. Ela não está preocupada com o preço do combustível, ela está preocupada com o preço da comida. O Brasil tem famintos ainda. O Brasil tem uma população que depende de programas de governo. Então, gastar bilhões, mais de 50 só nesse ano, com subsídio ao preço do combustível, me parece uma coisa despropositada num país como o Brasil. Talvez fosse melhor pensar em outras maneiras de usar os royalties dos combustíveis, do petróleo, para aí sim ajudar os brasileiros a viver melhor. Mas, enfim, essa é uma discussão paralela. É que eu acho a ideia tão despropositada, essa propaganda do vamos fazer o Brasil um dos países que... Que eu tenho que falar. Vamos voltar para o Bolsonaro em Londres, vai? O Bolsonaro foi lá, brigou com os jornalistas e fez a tal pergunta. Você acha que eu vim aqui para fazer política? Sim. Fez política. Nessas duas circunstâncias em que a gente falou. Quando apareceu no balcão para saudar os simpatizantes e quando foi fazer videozinho de TikTok, de sei lá o quê, na frente do posto de gasolina. É um problema o Bolsonaro fazer campanha em Londres? Acho que a gente tem que diferenciar duas coisas. Vamos ver uma reportagem que a gente soltou hoje também sobre o Lula. O Lula fica falando que o Bolsonaro foi para lá para usar as imagens na sua campanha eleitoral, que ele só estava interessado nesse efeito. Mas olha só, Lula quer impedir o Bolsonaro de usar a imagem da rainha em campanha, mas fez o mesmo em 2006. Então, é preciso tratar, diferentemente, coisas diferentes. Bolsonaro foi lá, convidado oficialmente para participar das solenidades e tem todo o direito de mostrar que ele esteve presente a essas solenidades. Assim como o Lula, quando foi recebido em um evento ao lado da rainha, fez questão de registrar e depois mostrar. Olha aqui como eu sou bacana, como eu cheguei às esferas mais elevadas da política. Bolsonaro tem todo o direito de fazer isso com a parcela oficial da estada dele lá. Não está errado ele dizer que como presidente ele teve a oportunidade de se encontrar com o Putin, com o Biden, certo? Agora, essas escapadelas para fazer discurso político aí é complicado. Aí é complicado. Você, e há um outro país, e são brasileiros lá, ele não está mostrando que ele tem apoio internacional, ele está mostrando que ele tem apoio de uma parte da colônia expatriada brasileira, que mora lá em Londres. É muito engraçado porque esses expatriados, esse pessoal que mora lá em Londres, ou que foi para Londres para recepcionar o Bolsonaro, estava tentando fazer lá, com a BBC, que é a TV estatal britânica, a mesma coisa que eles tentam fazer com a imprensa aqui. Tinha lá um pessoal da BBC cobrindo para a BBC em Londres a visita do Bolsonaro, e os apoiadores foram lá e disseram, vocês não são bem-vindos aqui. Saiam, caiam fora, vocês vieram aqui para falar mentiras. Ou seja, eles já estão patrulhando até a imprensa em outros países. Eles queriam que a BBC, uma rede britânica, sumisse da cobertura do Bolsonaro porque acha que também eles são mentirosos. Ou seja, a única cobertura possível para o Bolsonaro, segundo os seus seguidores, é aquela que baba ovo sem parar para o presidente. Não há condição nenhuma, não há hipótese de uma crítica ser aceita por esses seguidores super radicalizados do Bolsonaro. Eles não conseguem respirar fora da bolha de informação, em que eles vivem, em que tudo o que se diz é pró, e não tem nenhuma informação contra que venha atrapalhar o coro dos favoráveis. Complicado. Outra coisa que eu reputo escandalosa, e talvez seja a mais escandalosa de todas nessa visita do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, afinal de contas, é ele. Alguns governantes sabem melhor do que outros separar a sua pessoa política da sua pessoa como representante do país. O Bolsonaro não tem o menor cuidado em fazer isso em geral. Ele deixa as duas coisas, o candidato, o político que lidera um movimento, se misturar o tempo todo com o presidente. Para ele, a ideia de que a presidência requer uma certa liturgia que faça daquele personagem o presidente, um representante de todo o povo, e não só daqueles que o amam, para ele, essa ideia não funciona muito bem. Eu sou eu, sou mais eu, e é isso aqui. Bolsonaro, presidente, gosto de futebol, leite condensado no pão, não importa. é tudo a mesma coisa, eu não separo. Não é bom isso. Mas é ele. Enfim. Certo. Certo. Certo.